Levei um susto aqui, você falou que está multado, eu pensei que tinha tomado uma multa. Está me escutando? Sim. Hoje a gente vai falar de ondas, equação de ondas unidimensionais. Na última aula a gente falou sobre o quê? Arranja de conta para resolver o pêndulo, acho que foi isso. A gente estava fazendo um script na última aula, né? É. Não, a gente estava fazendo um oscilador amortecido. É, um script do oscilador amortecido. Você falou pêndulo do meu. E os três tipos de amortecimento, era isso que você estava falando. Eu queria ouvir a Tamires, a Tamires está reclamando lá. Tamires, você pode falar para a gente? Tamires? Tamires está sem microfone? Acho que sim, Rússia. Tamires? Tá, não, Tamires, é porque você está falando que não está conseguindo estudar direito. O que está acontecendo? Tchau. 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 É, realmente eu também fico exausto com essas aulas, muito ruim. A presencial, ela é menos cansativa, concordo contigo. Bom, já vou compartilhar a aula. Então, essa aula é de número 21, né? Quantas disciplinas está fazendo, Tamiris? Quatro. As quatro são síncronas? Bom, Tamiris, é assim mesmo. A gente precisa superar os desafios que a gente passa no dia a dia, né? É, prometo continuar dando o mesmo nível de aula. Então, vamos lá, olha só. O que a gente vai falar hoje é sobre a equação de onda... É, unidimensionais. Então, aqui a gente está entrando... Na unidade... Qual unidade? Quatro, né? Do curso. Vamos ver aqui no guia de estudo... Do que se trata essa unidade. A gente já falou de unidade 1. Já passamos pela unidade 2. Terminamos unidade 3. A gente entra na unidade 4, né? Que está dividida aí em quatro itens, né? Então, no final dessa unidade, a gente espera que o dissente seja capaz de aplicar técnicas computacionais para resolver problemas de propagação de onda. Então, a gente vai começar, então, ver o que é uma onda. E eu tenho previsto aqui seis dias, talvez menos, porque a gente está meio atropelado aí na... Perdemos algumas aulas, né? Talvez eu não dê tudo, todo esse tópico em seis dias. Talvez eu dê menos do que seis dias. Para completar as cargas horárias, eu vou deixar uns vídeos lá de algumas aulas que eu encontrei na internet para que vocês façam lá no AVA. Muito bem. Então, assim que acabar essa unidade, a gente vai para a última unidade, que é a unidade 5, que é a mecânica quântica, tá? Então, estamos perto aí de finalizar o curso. Força, coragem, Tamires. Eu sei que você é forte e vai conseguir. Então, vocês já devem ter visto lá em Física 2, vocês estudaram Física 2 por qual livro? Moisés. Muito bem. Esse livro é excelente. Rá, lê, lê. Quem foi o professor que deu Moisés? O orientador do Henrique. O Henrique não está aqui. Nossa, que triste. Márcio. Cornélio. Muito bom. Muito bom. Então, vocês aprenderam alguma coisa. Então, como que é a equação geral de uma onda progressiva que se propaga, por exemplo, para a direita? Ah, vixe. É a derivada segunda no espaço. É unidimensional? É, né? É, derivada segunda no espaço. É. Igual a 1 sobre v, derivada... v quadrado. Derivada segunda no tempo. Muito bem. Nesse caso, como unidimensional, é d menos. Se fosse tri, seria del. Ah, é. Impressionado. Bom, essa é uma equação geral de onda, né? Mas a gente pode definir ela como uma função y de x e t como sendo uma f função de x linha. Sendo que x linha é x menos vt ou não. Oi? É x menos vt. O sinal vai indicar a sua direção, o sentido do deslocamento. Exatamente. x menos vt. O menos aqui expressa uma onda que se propaga para a direita. Isso. Só o sentido que ele dá o sinal. Exatamente. Uma onda que se propaga para a esquerda, o sinal aqui torna-se positivo. Então, a função y de x e t que eu escrevi aqui, ela é uma função f que depende de x menos vt. Então, esta função ela expressa uma onda progressiva que se propaga para a direita para a direita com velocidade v. Correto? como é que eu defino então aqui a aceleração e velocidade dessa onda? bom, vocês sabem, eu sei que vocês sabem, né? vou começar pela velocidade. Então, a velocidade é o quê? É a taxa de variação temporal da função y de x e t. E a aceleração é a taxa de variação temporal da velocidade. De tal forma, como a velocidade é definida como taxa de variação da função y, taxa de variação temporal, né? A aceleração também poderá ser definida em termos da taxa de variação temporal da função só que aqui a gente vai ter uma derivada segunda em relação ao tempo da função y de x e t. Muito bem. O que representa o y? y é uma função de onda e essa função ela vai depender do tempo apenas por esta relação aqui x menos vt e ela vai ser descrita para cada posição no espaço. Então, ela é descrita para cada posição no espaço e ela depende do tempo de acordo com esta equação. ou seja, para que ela se propague ela tem que ter uma determinada velocidade. Se a velocidade variar com o tempo então essa onda também vai ter uma aceleração. Então, é uma função y é uma função de onda que depende do tempo por meio da seguinte relação ou seja a x linha tirar o x linha vou colocar x menos vt essa variável aqui vamos colocar aqui x linha igual a x menos vt faz com que o y seja função de uma função y é função de uma função de uma função o x aqui vai ser uma posição inicial e o tempo aqui vai fazer com que essa onda propague acrescentando mudando a posição x a cada instante em que o tempo recebe um incremento bom então o que a gente tem que fazer para definir a equação de onda então calcular algumas derivadas então vamos definir algumas derivadas desta função y tanto no tempo quanto na posição então vamos começar definindo a derivada temporal então a derivada de y em relação ao tempo eu vou ter aqui que a derivada de y em relação ao tempo é o que? como eu disse aqui essa função ela só depende do tempo por meio de uma outra função ou seja ela é a função de uma função então para definir a derivada de y em relação ao tempo eu posso usar a regra da cadeia porque y é uma função da posição e depende do tempo através dessa relação aqui então usando a regra da cadeia a derivada de y em relação ao tempo vai ser igual a derivada de y em relação a x' x' é definido em termos do tempo multiplicado pela derivada de x' em relação ao tempo e isso aqui vai dar a derivada de x' em relação ao tempo é a derivada desta função aqui o x aqui é uma posição definida então é uma constante o que faz com que a derivada atue só sobre este termo aqui então eu vou ter a derivada de menos vt em relação ao tempo e vamos inicialmente considerar que esta onda se propaga com velocidade constante de tal forma que a derivada da função em relação ao tempo vai nos levar a menos a velocidade multiplicado pela derivada da função opa em relação a x' x' ok? dúvidas? não bom aqui a gente usou que a derivada de x' em relação ao tempo é igual a derivada em relação ao tempo de x menos vt e isso aqui vai ser menos v né? e a derivada de do tempo em relação ao tempo dá 1 derivada de x em relação ao tempo dá 0 então sobra menos v bom de forma análoga a gente pode definir a derivada segunda então então quem que é a derivada segunda de y em relação ao tempo então essa derivada segunda vai ser a derivada em relação ao tempo da derivada de y em relação ao tempo deixa eu ver aqui muito bem então a gente já sabe que a derivada de y em relação ao tempo é menos v derivada de y em relação a x' substituindo aqui então eu vou ter que a derivada em relação ao tempo vai ser menos v derivada de y em relação a x' e mais uma vez empregando né? regra da cadeia esta definição vai ficar menos v vai tirar para fora porque v é uma constante né? multiplicado a muito bem é eu vou considerar aqui agora a derivada de y em relação ao tempo né? que eu já sei que é este resultado aqui e isto aqui vai ser a derivada em relação a x' da derivada de y em relação ao tempo esse termo aqui eu já sei qual que é o resultado da derivada vai dar isto aqui então a derivada segunda em relação ao tempo vai ser definido pela velocidade ao quadrado né? em relação ao tempo vai dar menos v derivada em relação a x' então v com v dá ao quadrado menos com menos dá mais multiplicado pela derivada de y né? derivada segunda de y em relação a x' x' esta é uma relação que a gente chega aplicando a regra da cadeia e ela define que a derivada segunda da função de onda em relação ao tempo vai ser igual a menos velocidade ao quadrado da derivada segunda de y em relação a x' aqui o que a gente usou a gente usou que a derivada de x' em relação a x vai ser igual a derivada em relação a x de x menos vt e isso aqui vai ser 1 porque a derivada em relação a x vai atuar só esse primeiro termo aqui esse termo aqui vai ser uma constante para essa derivada né? e a derivada de x em relação a x é 1 agora vamos definir a derivada de y em relação a posição de forma análoga a derivada de y em relação a posição vai ser definida usando a regra da cadeia em termos da derivada de y em relação a x' multiplicado pela derivada de x' em relação a x né? então aparece aqui que esse termo vai ser 1 né? e isso aqui vai ser simplesmente a derivada total de y em relação a x' muito bem agora que eu defini a derivada de y em relação a x eu posso definir a derivada de segunda de y em relação a x e isso aqui vai ser igual a derivada segunda de a derivada segunda de y em relação a x' multiplicado pela derivada de x' em relação a x que a gente já sabe o valor e isso aqui vai resultar numa derivada em relação a x' ou seja esse termo aqui né? é definido em termos da derivada segunda de y em relação a x o que podemos escrever é que a derivada segunda de y em relação ao tempo vai ser igual a v quadrado vezes a derivada segunda em relação a x ou né? multiplicando tudo por é o inverso de v quadrado essa equação vai ficar 1 sobre v quadrado derivada derivada de y derivada segunda de y em relação ao tempo né? essa função é de x e t agora menos a derivada de y é uma derivada segunda em relação a x e isso aqui igual a zero a gente chega aqui numa relação extremamente importante que é uma equação de onda é para a propagação de uma onda né? em uma dimensão essa equação é uma equação fundamental da física essa equação ela é fundamental e é importante que a gente saiba resolver ela tanto do ponto de vista analítico quanto do ponto de vista numérico ou seja as técnicas de solução para essa equação ela é muito importante para a física então essa equação chama equação de onda unidimensional alguma dúvida alguma dúvida? não não então essa equação também é uma equação fundamental da física obviamente que eu estou chovendo no molhado porque como vocês já disseram vocês já estudaram isso né? então essa descrição aqui é quase que a mesma descrição feita lá pelo Moisés no seu livro o que vocês não viram ainda foi é uma forma de se resolver talvez não tenham visto ainda né? esta equação é com técnicas numéricas vocês fizeram isso em cálculo numérico? parciais não 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 a gente estava preocupado com calcular a evolução de bactérias é? é o que importa hoje né? seja bem-vindo Henrique estava sentindo sua falta então olha só o que a gente vai ver são métodos para resolver essa equação aí tá? então o nosso objetivo é a solução numérica da equação de onda então a gente vai começar por equações de ondas e métodos espectrais tá? a gente vai falar de métodos espectrais mas nas aulas mais pra frente talvez semana que vem métodos espectrais a gente vai falar por meio de análise de Fourier vocês viram já funções de Fourier então o nosso objetivo então o objetivo é a resolução numérica de equações de equações do seguinte tipo derivada segunda de y de x e t em relação ao tempo igual a v quadrado multiplicado pela derivada segunda de y de x e t em relação a x então como resolver a equação desse tipo dado uma função de onda definida no instante inicial né quando eu falo definida no instante inicial é que para o tempo zero eu sei qual o valor de y para cada valor do meu domínio x então eu tenho que conhecer essa função no instante inicial e a gente vai atrás desta solução né para isso a gente vai usar métodos de aproximação para a derivada segunda vocês já devem ter estudado lá com meu amigo esqueci o nome dele Geraldo foi com o Geraldo que vocês fizeram um cálculo numérico foi com esse homem mesmo Provenzano ixi os dois são bons Henrique não fez com o Provenzano não Henrique fez com o Geraldo também quem fez com o Provenzano foi o o Scherner ele tá aí e o Juliano o Geraldo eu conheço bem o Provenzano nem tanto mas é mas eu sei que eles são ótimos professores eu vou dar uma pausa aqui para ver se eu acho um livro para mostrar para vocês só um instante ele está lá na sala minha eu vou buscá-lo papai foi embora que comece a festa e aí eu vou dar uma pausa e aí eu vou dar uma pausa eu vou dar uma pausa eu vou dar uma pausa vocês estão vendo minha tela aí né estamos sim então este livro aqui é do José Alberto Cuminato e Messias Meneghete Jr tá é um livro de tá horrível aqui a discretização de equações diferenciais parciais vocês devem ter visto essa é esse tópico aí com o Provenzano então com com o Geraldo correto? eu não lembro de ter visto esse daí não bom esse aqui é um livro introdutório de modelo de soluções numéricas para equações diferenciais da forma como ele está escrevendo aqui né fazendo a descrição dele e aqui ele vai dar várias técnicas né para resolver as equações diferenciais em uma em duas dimensões e para quem faz quem faz programação em física principalmente é muito importante conhecer estas técnicas tá de discretização de equações diferenciais tá o que que é discretizar discretizar é tornar uma função contínua em funções discretas né com valores discretos o que eu vou mostrar para vocês aqui bom é aproximação da segunda derivada usando técnicas de discretização eu não vou mostrar os detalhes de técnicas de discretização porque este é um objetivo lá do curso de cálculo numérico o que a gente vai fazer é usar ok agora como obter a solução aproximada por uma derivada segunda de y em função de x e t eu posso citar duas formas e aí vocês que são curiosos podem ir é tentar desenvolver uma é usando o método de Euler o que é o método de Euler define a derivada primeira da função em relação a x né e essa derivada primeira né vai ser aproximadamente y no ponto x a menos y no ponto x mais delta x opa é menos delta x aqui dividido por delta x ou você define com a derivada à esquerda que é y de x mais delta x menos a função y no ponto x dividido por delta x então esse aqui é o método de Euler né e vocês podem aplicar o método de Euler método da derivada à esquerda e aqui a derivada à direita então a gente sabe que a derivada segunda de y em relação a x é igual à derivada em relação a x da derivada de y em relação a x você pode fazer primeiro uma derivada à direita né e depois que derivar à direita você faz a derivada à esquerda de forma a obter a derivada segunda por um método de discretização outra forma é você definir a função no ponto x mais delta x e expandir em série de Taylor quando você faz a expansão dessa derivada em série de Taylor você também chega em um método de discretização e também mais preciso porque você calcula o erro associado a essa aproximação de discretização da derivada segunda muito bem então quando eu faço ou pelo método de Euler ou pelo método de séries de potência eu vou ter a definição da derivada num ponto x a definição da função a definição da função no ponto x a definição da função num ponto x menos delta x e a definição da função no ponto x mais delta x vejam também que vai aparecer duas vezes a definição da derivada na posição x de tal forma que quando você faz esta manipulação algébrica essa derivada segunda ela pode ser aproximada vou colocar uma aproximação aqui pela seguinte razão veja esta função ela é função de x e do tempo mas eu vou derivá-la em relação ao tempo de tal forma que eu vou considerar para uma posição fixa ou seja eu vou ver como que essa função evolui no tempo em um determinado ponto x de tal forma que a derivada em relação a x nesse ponto é nula então eu vou definir a função y em x no tempo t mais delta t menos duas vezes a função y na posição x e no instante t mais a função y na posição x no instante t menos delta t dividido por delta t então vai aparecer um delta x e um delta x aqui na definição do método de Euler então multiplicando os dois vai dar ao quadrado como essa derivada em relação ao tempo eu vou ter um delta t ao quadrado aqui de forma análoga quando eu faço a derivada desta função num instante definido t né ou seja sua derivada segunda em relação à posição eu vou considerar agora o tempo constante envolver a derivada ao longo da posição então essa derivada segunda ela vai ser aproximada pela seguinte razão a função y na posição x mais delta x opa no instante t menos duas vezes a função y na posição x no instante t mais a função y na posição x menos delta x no instante t dividido agora por delta x ao quadrado estas duas definições caracterizam a discretização de uma equação diferencial de segunda ordem tá bom e notem né que eu tenho aqui uma equação de onda em que eu é escrito em termos da derivada segunda da função de onda em relação ao tempo e da derivada segunda da função de onda em relação à posição qual é o procedimento agora o que que nós pretendemos nós pretendemos determinar a evolução temporal desta função de onda e calcular a evolução temporal da função de onda é saber para cada instante de tempo qual é o valor da função nas pontos x nos posições x e né então o nosso objetivo é determinar a função x a desculpa a função y que é a função de x e t eu quero saber o valor dela no instante t mais delta t então o que que eu tenho o que que eu tenho por objetivo é determinar a evolução temporal é da seguinte equação o que eu tenho Equação não, função. Y de X e T mais ΔT, ela vai ser igual a uma função F, que a gente vai determinar, de Y na posição X e no instante T', sendo que este instante T' é menor ou igual a T. Isso vai estar relacionado com a evolução temporal de Y de X e T. Ou seja, você define uma função inicial, você pode definir essa função de várias formas, lá no curso de métodos computacionais no primeiro semestre, que eu passei para vocês. Lembram que a gente definiu uma função gaussiana? E aí a gente brincou lá no décimos, fazendo essa função evoluir no tempo? A gente vai fazer uma coisa parecida agora, mas usando técnicas de discretização e conhecimentos que vocês adquiriram ao longo desse período aí, de quantos anos que a gente deu esse curso. Você lembra, Henrique, quando que foi? Lembro, não. Não, né? Deve ter sido uns três anos, quase isso. É, por aí. Mas agora, o que vocês vão fazer? Agora vocês já conhecem essa equação de onda, vocês já tiveram um curso na física que definiu esta função de onda. A gente definiu ela agora rapidamente, né? Mas existem muitos conceitos ainda por trás dessa equação de onda, né? Como frequência de propagação, período, né? Tudo que define uma onda, né? Está por trás dessa equação de onda aqui. Qual que é o procedimento? O procedimento, então, é escrever esta segunda derivada no tempo em funções de aproximações, tá? Com técnicas de discretização. Então, eu defino a função na posição x e preciso dela no instante t mais delta t, no instante t menos delta t e no instante t, né? Eu tenho que saber quais são essas, quais são essas funções, né? Na verdade, quais são esta função e esta função para que eu possa calcular esta função. O que vocês vão fazer agora? Vocês vão reescrever esta equação, levando em consideração que essas derivadas segundas são descritas em termos, por técnicas de discretização. Derivada segunda no tempo, né? Vocês vão substituir aqui. E a derivada segunda na posição, vocês vão substituir aqui. Eu vou dar aí para vocês cinco minutos, tá? Para vocês reescreverem essa equação, substituindo, né? Essas duas, essas duas aproximações. E o que a gente pretende calcular é a função x no instante t mais delta t. Né? Ela aparece aqui. Então, vocês vão reescrever essa equação, né? E organizá-la para que a gente possa calcular esse termo aqui. Cinco minutos é suficiente. Eu vou colocar no meu cronômetro. Começando. 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 eu vou colocar no meu cronômetro, né? E aí 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 People E aí E aí E aí E aí Então, vamos lá. De caneta vermelha ou caneta preta? Vermelha. Vermelha. Então, a equação que a gente tem que discretizar é a seguinte. Derivada segunda, y de x e t, em relação ao tempo, igual a c quadrado multiplicado pela derivada segunda, y de x e t, em relação a x quadrado. Então, temos que aplicar as aproximações de discretização para o tempo e para a posição. Então, substituindo os termos, a primeira equação vai ficar assim. y de x e t mais delta t, menos 2y x de t mais y de x de t menos delta t. Isso aqui é igual... Bom, tudo bem que vai ter um sobre aqui delta t ao quadrado, né? Mas eu vou passar esse delta t ao quadrado para o outro membro. de tal forma que eu vou ter aqui do outro lado um c quadrado multiplicado por delta t ao quadrado dividido por delta x ao quadrado. todo esse termo multiplicado por y de x mais delta x no instante t delta x no instante t mais y no instante t mais y na posição x menos delta x no instante t. Tá certo? Confio na sua mão, professor. Obrigado, Henrique. O que é esse parâmetro aqui? c quadrado delta t ao quadrado sobre delta x ao quadrado? Isso aí é 1, né? 1. A dimensão desse termo aqui é qual? Qual a dimensão? Não tem dimensão, né? Não tem dimensão. Então, isso aqui eu vou chamar de r. Então, vamos definir como sendo um parâmetro adimensional. por que que não tem dimensão? Porque a unidade de velocidade aqui não é c, é v, tá? v ao quadrado. A unidade de velocidade, pessoal, é metros por segundo. A unidade de tempo é segundo e de posição aqui é metros. Então, eu tenho aqui metros por segundo multiplicado por segundo por metro, né? Então, aqui vai dar 1, o que define esse parâmetro aí como sendo um parâmetro adimensional. Ou seja, ele não tem dimensão, né? Então, a gente pode expressar essa equação da seguinte forma. y de x no instante t mais delta t que é a função que eu quero calcular vai ser definida como sendo duas vezes y no instante t na posição x no instante t menos y de x na posição x no instante t menos delta t mais aqui eu vou ter um r ao quadrado y na posição x mais delta x no instante t mais duas vezes na posição x no instante t opa multiplicado por r ao quadrado, né? 2r ao quadrado y x e t mais r ao quadrado y na posição x menos delta x no instante t ok? Muito bem, agora eu posso juntar alguns termos aqui, né? Esse termo aqui ele é parecido com esse termo aqui de tal forma que a evolução temporal da função de onda y né? Ou seja a função na posição x no instante t mais delta t ela vai ser escrita como sendo colocando aqui o 2y t em evidência que aparece aqui, né? Eu vou ter duas vezes 1 mais r ao quadrado peraí tem um erro aqui, né? aqui não é mais aqui é menos se aqui é menos aqui também é menos ok? né? De onde é que vem esse menos? Vem da definição aqui né? Da derivada segunda ó é menos 2y na posição x no instante t né? Tanto aqui quanto aqui o sinal é negativo então aqui também é menos muito bem então juntando este termo com este termo aqui eu vou ter 2 menos r ao quadrado multiplicado por y em x e t e menos ou mais, né? Vou usar esse termo aqui r ao quadrado y na posição x mais delta x no instante t que mais tem um r ao quadrado aqui também, né? Então vamos colocar em evidência então r ao quadrado de y x mais delta x no instante t menos ou não mais, né? na posição x menos delta x no instante t opa agora sim esse termo menos y de x t menos delta t então notem agora que a gente tem uma equação que vai definir a evolução temporal da função y o que que a gente tem que definir? tem que definir como que se dará a discretização né? desses dessas variáveis x e t bom essa equação aqui ela permite determinar a função x no instante t mais delta t se a gente a gente conhece o valor de r né? que é dado pela velocidade da propagação e a razão entre o incremento no tempo e o incremento na posição e se a gente conhece também o valor da função né? no instante t nas posições x mais delta x e nas posições x menos delta x né? então se eu sei quais são esses valores aqui eu posso calcular a função na posição x no instante t mais delta t que define a evolução temporal dessa função de onda então essa função nos permite ter determinar a evolução temporal temporal de y dados r y de x t y de x mais ou menos delta x t e y de x t menos delta t ou seja eu dependo aqui da função na posição x e no instante t menos delta t então se se eu conheço esses termos r y na posição x instante t y na posição x mais ou menos delta x no instante t e o y na posição x no instante t menos delta t eu defino a evolução temporal da função de onda bom podemos reescrever essa função aqui usando expressões discretas então vamos usar expressões discretas e reescrever essa equação aqui mas o que que significa escrever as expressões discretas significa definir de forma discreta o espaço e o tempo este vetor essa função y vai ser uma matriz né com n linhas e n coluna onde cada linha vai representar um valor da função para x e cada coluna vai representar uma função y no instante t então para isso eu tenho que discretizar a função y em t e em x e eu vou usar isso definindo os valores x de i para a posição e os valores tn para o tempo tá de tal forma que essa função x de t expressa em termos de y x de t de n eu vou defini-la como sendo y de i e n muito bem como eu disse y de i e n vai ser uma matriz com dimensão i opa n i n t colocar nx nt ok nx é a discretização na posição nt discretização no tempo como é que eu calculo como é que eu defino essas discretizações então x de i vai ser definida como sendo i n-1 multiplicado por delta x e o tn vai ser definido como sendo n-1 multiplicado por delta t aqui i e n são números naturais começando por 1 1 2 3 e assim sucessivamente tá é então veja o número de elementos de x e o número de elementos de t não precisa necessariamente serem iguais tá o que isso implica que esta matriz y de x e tn não será uma matriz quadrada ou pode não ser uma matriz quadrada bom então agora a gente pode escrever uma expressão para y de i mais n mais 1 vou escrever da seguinte forma i n mais 1 essa função y de n mais 1 define a evolução temporal da função tá então essa ela vai definir evolução temporal né yx e t então muito bem como é que eu vou escrever vamos voltar aqui então é a função y de x t mais delta t o x estou definindo como i e o t vai ser n mais delta t vai ser um incremento no tempo então vai ser y de i n mais 1 igual 2 vezes 1 menos r ao quadrado multiplicado por y na posição i no instante n mais r ao quadrado multiplicado por y na posição i mais 1 delta x no instante n mais y de i menos 1 n né aqui x menos 1 delta x né no instante t menos y na posição i e no instante t que é n menos 1 delta t então i em n menos 1 essa função aqui vai nos permitir fazer o que agora ela nos permite determinar né a evolução temporal da função y x e t 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 então para terminar eu preciso saber o valor de R o que mais que eu preciso definir Y no instante I na posição I e no instante N eu preciso definir Y na posição I mais ou menos 1 e no instante N e preciso definir Y na posição I e no instante N menos 1 existe uma observação que a gente precisa fazer aqui que é o valor de Y para N igual a 1 o que que acontece para N igual a 1? alguém pode dizer? alguns termos vai desaparecer quer dizer você vai precisar do Y no instante I é isso no instante I não I é para a posição N é para tempo eu quero saber o que vai acontecer com essa função para N igual a 1 para N igual a 1 eu vou ter o seguinte Y de I 1 menos 1 dá quantos? 0 0 então eu tenho que definir essa função nesse instante nesse instante aqui eu vou ter a seguinte equação para N igual a 1 eu vou ter Y de I 2 2 né N igual a 1 vai ser igual a 2 vezes 1 menos R ao quadrado Y de I I I né N mais R ao quadrado Y de I mais 1 no instante 1 mais Y de I menos 1 no instante 1 menos Y de I de I quantos? quantos que eu coloco aqui? 0 né 0 né só que tem um problema o Y de I 0 não está definido não é definido O que a gente faz é usar o I na posição 1 mas por que que não está definido professor? Oi por que que não está definido Y1 I 0 bom vocês vão ver na hora que vocês forem resolver um problema né de de é é pera um pouquinho ele é definido ah não pelo seguinte ó o N aqui começa com 1 né você vai ter definição dele aqui para N1 não para N0 tá então você vai usar o valor da função no primeiro instante tá e aí a partir do do Y I3 aí sim você vai usar aqui o Y aqui vai ficar Y2 e aqui vai ficar o Y1 né e assim você vai evoluindo para é I4 você vai ter aqui 3 e aqui você vai ter 2 entendeu e aí assim vai evoluindo porque você não conhece né isso aqui não é definido você começa com é Y1 Y1 né tá aqui ó né além disso a gente tem que definir as condições as condições iniciais e as condições de contorno né as condições iniciais elas estão relacionadas a condição as posições da função de onda no instante T igual a zero né no instante inicial e as condições de contorno são as condições de vínculo quando você define o tamanho do sistema que essa onda vai propagar por exemplo vamos fazer essa onda propagar numa corda né e aí qual que é o comprimento da corda o comprimento da corda começa na posição zero e vai até a posição L e aí você vai ter que definir qual que é o valor da função nas extremidades da corda então isso está relacionado com a condição de contorno do seu problema e as condições iniciais né qual o valor da função né para ter para o instante inicial então condições iniciais e de contorno bom das condições iniciais das condições iniciais eu vou ter que a função y de x para t né igual a zero menor ou igual a zero eu vou definir com a função f de x né a gente vai escolher essa função por exemplo eu posso escolher uma função gaussiana f de x igual a e menos x menos x zero ao quadrado dividido por dois sigma ao quadrado né então no instante t igual a zero qualquer tempo antes do tempo inicial você define esta função né f de x eu estou definindo aqui como sendo uma função gaussiana mas vocês podem usar uma lorizentiana ou pode usar um pacote de ondas definindo de qualquer outra forma usando funções senos e cossenos por exemplo né então eu defino a função nesse instante e também tenho que definir qual que é a derivada dessa função x e t em relação ao tempo para o tempo menor ou igual a zero e assim eu posso definir esta função como sendo né a velocidade de propagação a gente vai tomar como sendo zero foram arenas igual a zero isso aqui ok então essas são as condições iniciais as condições iniciais você define a sua função e define a velocidade e a derivada da função como sendo zero a condição de contorno eu vou definir a posição na posição estou usando uma posição específica no ponto p né x no ponto p e no instante t para qualquer instante do tempo tá para qualquer instante do tempo eu vou definir essa posição y de p a função no ponto p como sendo constante e para todo valor de tempo o que significa isso isso significa um vínculo que você coloca nas extremidades da corda né você pode colocar por exemplo a corda fixa nas extremidades e uma onda estacionária se propagando nesse meio ou você pode colocar uma corda sem vínculo né de forma que ela pode refletir na na quando bate na extremidade né você pode fazer essa condição de contorno aqui de diversa forma dependendo do tipo de sistema que você tá estudando e também eu vou ter que definir a derivada em relação a x de y de x p e t isso aqui eu vou chamar y linha de p e vou definir também como sendo constante em qualquer instante do tempo para todo instante do tempo né também nessas posições nessa posição p né em x igual a p né eu tenho que definir essas condições de contorno para a propagação da função de onda bom o trabalho é de obter as equações acaba aqui e agora começa o trabalho de descretizar e de colocar esta equação em uma linguagem computacional né a linguagem computacional que a gente tá usando é o Octave então o próximo passo agora é criar um programa para resolver este problema aqui mas para resolver esse problema vamos considerar o seguinte o vamos ver se eu esqueci de falar alguma coisa aqui tem alguma dúvida até o momento não tá vou deixar um exemplo de condição de contorno aqui tá vocês saberiam dar um exemplo de condição de contorno eu tenho que definir a função em x0 né igual a zero no instante t como sendo igual a função x desculpa a função y na posição x 1 igual a l no instante t igual a zero para todo t ou seja a função quando chega nas posições zero que é uma extremidade da corda e l que é a outra extremidade da corda ela vai zerar ou seja a onda não vai fazer com que essa parte da corda suba ou desça independente do tempo eu tô colocando um vínculo para a propagação da minha onda isso significa usando a linguagem discretizada que a gente colocou aqui em cima que o y de 1 e n vai ser igual ao y de nx e n porque nx é o último valor do meu domínio do meu x tá e esse termo aqui igual a zero né para todo valor de n n aqui simbolizando o tempo então pra implementar esse script vocês vão resolver um problema de propagação de uma onda numa corda e eu vou deixar como tarefa tarefa aí da a primeira tarefa da unidade 4 né então vamos considerar o seguinte uma onda vamos considerar uma onda ideal porque é ideal não vamos considerar perdas por atrito né ou que decipe a propagação dessa onda ela é descrita ela é descrita pela função y de x e t e se propaga e se propaga com velocidade c igual a 50 metros por segundo eu não sei por que que eu coloco c v em uma corda em uma corda então os extremos da corda vai de zero né e nas posições x1 igual a 1 metro né vocês vão considerar que no instante inicial ela tem um perfil gaussiano tá que no instante que no instante E esse pulso, ele vai estar centrado na posição XC igual a 0,3 metros com o vetor de onda igual a 1K metro a menos um. Como é que descreve essa função gaussiana? Vocês sabem? Não. Bom, essa função gaussiana, ela é simples, né? Então, levando em consideração esse instante inicial aqui, então, Y de X0 vai ser igual... Vamos colocar, em vez de X0, vamos colocar X de T menor ou igual a 0. Ou seja, ela é definida em um tempo qualquer antes de eu começar a observar a sua propagação, tá? E ela vai ser igual a E de menos KX menos XC ao quadrado. Para facilitar, eu estou colocando sigma aqui igual a 1 sobre 2, né? Sigma ao quadrado igual a 1 sobre 2. Vocês lembram o que significa o sigma? Ah, eu apaguei aqui, né? Vamos ver. É a variância. É a variância. É, exatamente. Eu apaguei. Mas tudo bem. É a variância. Tá? Então, a função que vocês vão propagar é esta. XC0.3. Ela vai estar centrada em 0.3. O vetor de onda de mil metros a menos um. Além disso, esses extremos estão presos. Se o extremo da corda está preso, significa o quê? Isso significa o quê? Se ela bateu, ela volta. De que forma? Contrário. Exatamente. Com um pico contrário ao que está incidindo. Isso implica que as condições de contorno já estão bem estabelecidas, né? Qual que é o valor de Y nessas posições para qualquer instante do tempo? Olha, lembrando o seguinte. Você tem uma corda, né? E uma onda que se propaga por ela. O Y aí vai dar a coordenada Y dessa corda no instante do tempo. Ah, é um pulso, não é um... Vai dar a coordenada dessa corda no instante do tempo. Se eu estou falando que ela está presa na extremidade, esse pulso que vai propagar pela corda não vai fazer com que esta parte da corda, né? Essas extremidades subam e desçam. Isso implica em quê? Isso implica que em qualquer instante do tempo, nessas posições, a função Y sempre vai ser zero. E isso está relacionado com as condições do contorno. Y de X0, T vai ser igual a Y de X1, T que vai ser igual a zero para todo T. Entenderam? Além disso, vocês vão fazer o script e esse script deve calcular Y de X e T de T variando de zero a T variando até 0,1 segundos. Um passo de 0,0001 1 segundo delta T e passo delta T igual a 0,0001 segundos E o valor de R, que é igual a C dividido, opa, multiplicado por delta T dividido por delta X. Este valor de R, vamos usá-lo igual a 1. O que vocês vão fazer? Determinar o delta X, né? O que vai ser usado? A partir dos dados acima. Está faltando alguma informação? Bom, você podia perguntar da velocidade, né? Como é que você vai calcular a velocidade aí? Não foi informada. Foi informada a velocidade? Não, não. Mas aí, como é que eu vou obter a velocidade? Isola ela ali do que você tem o delta T, você tem, só não tem o delta X. Também não tem o delta X. Sei lá. É, determina o delta X que você está precisando de determinar e depois achar ela. Mas como é que você vai determinar essa em C? Sei lá. Você não tem a velocidade, tá? É, velocidade aqui é V, não é C. Mas você tem uma grandeza que pode se definir a velocidade, que é o vetor de onda. Ou, trabalhe com delta X e com V de tal forma que o R sempre seja igual a 1. Vocês sabem que o X vai de 0 a 1. Qual o valor de delta X vocês vão usar? Define um valor de delta X que vocês vão ter aí a velocidade. Que não seja muito grande, né? Faz da mesma forma para ter a mesma quantidade de passo que o tempo. Tipo, a divisão do tempo final vezes o DT tem que ser igual ou a divisão do X final pelo delta X. Daí sobra só delta X e a gente acha um número de pontos iguais. Certo, você pode fazer assim, mas lembra que eu falei que não é necessário que o delta X e delta T tenham os mesmos valores? E que também não é necessário que o vetor X não tenha o mesmo tamanho que o vetor tempo. Não há necessidade disso. Mas pode fazer. Bom, minha aula acaba aqui, já é 15h29. Alguém quer falar alguma coisa? Difícil, hein? Difícil mesmo. Difícil o quê? Maluco do céu. Essa é a parte do conteúdo. Não é a parte da onda, é a parte da discretização. É. Eu já estou vendo que vai ter que usar if. Você vai ter que fazer um loop no tempo e um loop na posição, né? É. Qual que vai ser o loop mais interno? O do tempo. O loop no tempo é mais interno? Acho que é. Você está dizendo que o loop do tempo vai estar dentro do loop da posição. Estou dizendo nada. Então, me diz alguma coisa. Eu acho que é o loop do espaço que vai estar dentro, professor. Muito bem. É isso aí. Para facilitar a sua vida. É isso aí, Henrique. Coloca ali o loop da posição, o for, para que vai definir a evolução no espaço, dentro do for que vai definir a evolução no tempo. Qual que é o método de discretização que o senhor utilizou? Esse método é chamado diferenças finitas. Tá, diferenças finitas. Beleza, então. Bora para o pau. Tá, esse livro que eu mostrei para vocês, ele... A gente também vai falar do trabalho, né, professor? Oi? O do trabalho, a data. Ah, sim. Quando que a gente pode definir uma data para esse trabalho? Deixa eu ver aqui. Não pode ser muito longo, porque nosso ano já está acabando, né? O que vocês acham do dia 2? Não, dia 2 não. Dia 4. Professor, qual que são os programas que tem que ter dentro do projeto? Henrique, eu vou deixar de livre escolha, tá? Mas é qualquer problema de mecânica clássica. Entendi. As técnicas são as mesmas, né, que vai resolver esses problemas. Vocês vão escolher, tá, entre apresentar um seminário ou apresentar ou mandar o projeto em termos de artigos. No caso do seminário, vocês vão aí fazer os slides e vocês conseguem gravar um vídeo aí de 10 minutos explicando? É tranquilo fazer isso. Mas esse do seminário é um tema livre também de mecânica clássica? Ou não? Não entendi. O seminário é um tema livre também de mecânica clássica ou não? Tema livre. Vocês vão escolher lá o oscilador harmônico, vão escolher o pêndulo, oscilador Duffin, você pode escolher um oscilador Duffin. Tentei fazer isso daí, só que não está dando muito certo. O Duffin? É, é. Não roda, assim. O que ele fez muito, ficou muito bom, o Cauê. Quem? Cauê. Eu acho que não é da época de vocês não, Cauê, né? Não deu muito certo aqui, não. Ó, tem o senhor Duffin. Vou até mandar para o senhor dar uma olhada. Tá, pode mandar. Pode mandar. Na verdade, eu ia reproduzir os programas que tinha naquele primeiro artigo que ele tinha mostrado para a gente. Tá. Aquele artigo que está lá no Teams? É. O que tem o Duff, o Duffin e o Duffin e o outro daqui eu não lembro o nome. Eu já pensei que minha câmera estava aberta. Estou chateada. Então, e aí? É... A gente pode estar trocando ideia lá no Zap também, tá? Você pode, se tiver com dúvida. Mas o vídeo aí tem que ter uns 10 minutos, viu, de apresentação. 10 minutos? 10 minutos, não, já. 10 minutos. Poxa, já vem. Eu vou abrir lá no Ava para vocês publicarem, tá? A data, sexta-feira da semana que vem, dia 4. Então, é para fazer artigo ou seminário? A escolha. Você escolhe. Pô, seminário é mais fácil, não é mesmo? Você escolhe. Eu não sei se eu vou falar pelo mais fácil, eu vou usar o selador que eu já tenho pronto, ou se eu faço o Duffin mesmo. O professor, pode fazer um penduluzinho, amortecido. Quanto mais complexo, maior a nota. O quê? Quanto mais complexo, maior é a nota, né? O maior é a dor de cabeça, né? O maior é o aprendizado também, né? É, professor, um penduluzinho amortecido dá um 7, pelo menos. Coloca uma força funcionadora nesse pêndulo também, Henrique, além da força dissipativa. Tá. Henrique, essa foi boa. Coloca uma força, coloca as sessões de pôr e carreira. No pêndulo. Se bem que um pêndulo forçado, amortecido, pode não ser caótico. O oscilador Duffin tem, né? O oscilador Duffin tem. Poxa vida. Explica o que é um oscilador Duffin. Deixa disponível lá. Olha, tem que descobrir como que eu faço para funcionar o programa, né, professor? O programa é o mesmo que a gente fez na aula passada. Não, eu sei, mas não tá indo, tá dando, não tô conseguindo plotar. Professor, da aula passada, tipo, eu tinha usado... Deu o mesmo problema do Henrique da aula passada, na verdade. Então, o que eu fiz... Eu vou ficar com calma contigo, Thererson. Ô, Thererson, o que eu fiz foi ter mudado a função. Tipo, eu tava usando a função básica lá, que era, tipo, a derivada segunda no tempo, mais o amortecimento dividido pela massa da velocidade do oscilador, mais Km de x, isso é igual a zero. Eu tava usando essa função. Daí, isolando tudo bonitinho, pá, a gente chega que dv dt é menos o amortecimento pela massa da velocidade, menos ω² de x. Só que não tava indo, o que eu fiz? Eu peguei a função do Daniel lá, que ele tinha colocado, que ele colocou menos cv, menos seno de x. E foi. Não sei por que, mas foi. Eu reescrivi esse programa duas vezes. Gostei, gostei. Professor, tá no meu notebook, eu não... Eu posso desenhar, mas eu tô no computador agora. Então, depois você mostra, tá? Tá. Beleza, então, pessoal. Vou parar a aula. Beleza, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.